Boa noite, pecadores! Estamos aqui diretamente das chamas do inferno para mais um Sexta Mênus! Quero pecado. Pode contar o pecado. E já que a gente tá falando de inferno, tem que chamar ele, né? O famigerado. O famigerado, né? Vou nem falar o que ele é, que vocês sabem. Vitor Miguel mandou 100 estrelas. Mandou mais um pecado. Vitor Miguel engravidou a esposa virgem dele. Vitor Miguel. Peraí, ela tava virgem quando ela engravidou? Ah, que bacana! Assassinato! Pelo menos um pecado, vai. Um pecado, Bill. Eu já experimentei drogas. Mas você foi atrás ou te ofereceram? Os dois. Mas a primeira vez, você foi atrás ou te ofereceram? Primeira vez, me ofereceram. Então você... Foi educado. Eu vou comentar pra vocês o meu último pecado. Eu assisti um anime chamado Monster Musume. Que é de garotas... Metade garota, metade monstro. Não é uma garota pro completo. E eu fiquei levemente interessado pelo assunto. E como todo assunto que a gente fica interessado na internet, a gente procura uma variação desse assunto, uma continuidade, entendeu? E eu achei um mangá, uma versão, né? Uma versão sem... Da Centauro. Um rapaz humano. É isso mesmo que vocês estão imaginando. Então... Só pra deixar claro, eu moro em São Paulo. E eu não moro muito longe da Paulista. Eu tinha, acho que... Alô? 14, 15 anos. E a gente foi... Eu e os meus amigos, a gente foi pra Augusta. É por uma boate LGBT que tinha lá. Sim. A gente deu aquele... O que a gente chama de miguezinho. Qual miguezinho? Eu levei um... RG falso. Entrei na boate e vamos dizer que... Foi uma noite muito interessante. Eu não entendi ainda. Eu explico pra você. Rolou. Nossa, os caras estão no meu bairro. Eu cresci aqui, galera. Só quem viveu sabe. O famosíssimo, o incrível, o maravilhoso Meia. O leão do Meia com aquele sacão dourado. Pra quem não entendeu, no meio do Meia tem uma estátua de um leão dourado com uma sacola gigantesca, gente. Estou aqui nesse bairro que remete a muita cultura. Antigamente, no século... Zona Norte Meia. Ela mandou uma mensagem, um comentário. Né, Léo? Fala aí. Cara, Léo, achei interessante o vídeo dele. Gente, eu tinha direito de aparecer ali. Ah! Ele é empresário brabo. Qual o segredo do purê de batalha? Qual o segredo, dona Conceição? É simples, é bater bem, pra ficar bem, bem cremosinho. Nome da minha sexy tape. Bater bem, pra ficar bem, bem cremosinho. É manteiga, bastante leite. Não economizar na manteiga, bem no leite. Não economizar na manteiga, bem no leite. Fica bom nesse caminho do vagabão. Os filhos levam bem ozinho tinto. Ah, sim. Esse é o segredo, dona Conceição! Suas conclusões, suas conclusões aqui no cachorro quente. Eu gostei, eu gostei que o Anderson falou. Suas conclusões, suas conclusões, as conclusões aqui cachorro quente. Falou tudo que ele tinha que falar. O cara tá ali, ah, qual o segredo? Isso é aquela ali, conclusões, conclusões, chega nas suas conclusões aqui no cachorro quente. Dá pra vocês prestar atenção que ele falou isso mesmo? Escuta no fundo, Anderson. Nosso amigo vai tirar as conclusões, as conclusões do cachorro quente. As conclusões, as conclusões do cachorro quente. Ó, os negócios verde, as coisas ali, entendeu? Fica tudo picado, não é molinho, não. Você escolhe o que você quer separadamente. Quero só pimentão amarelo. Pimentão amarelo. Olha a chiqueza dessa mulher. Olha como vem o purê. O purê vem em cima pra selar, pra selar. Você aí que me chama de psicopata. Boca de lagar. Olha, olha, olha o boloiza. Tô aguardando já. E reparem, é que a gente não tem foco no vídeo, entendeu? Você baba mesmo. A gente, eu tô babando, mano. Não tem foco no vídeo, mas eu peço pra vocês repararem na maestria de dona Conceição fazendo esse cachorro quente, porque ela colocou essa camada de purê de batata e ela fez uma... uma vala. Vocês repararam que ela fez uma vala? Não, não. Ó, 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 ela mandou uma colherzinha, já faz uma vala, ó. Vou botar. Ó, a vala. Viu a vala? Viu a vala? Duas passadas. Tem que segurar, né? Calma. Gente, é muito mais bonito ao vivo e em foco. Com foco. E são 30 centímetros de gostosura. Morreu, morreu, morreu. 30 centímetros de gostosura. Nome da minha sextape. Aí, ó, mordeu. Sensação. Sensação. Já é sensação. Me torturando. Tá louco, mano. Não fala de boca cheia. Nome da minha sextape. Não para. Vamos pro segundo lugar. Ele vai pro McRoss. Ele falou, vou pro segundo lugar. Ele apontou assim, ó, pra imensidão da Dias da Cruz. Uma vez, eu fui na papelaria comprar bola de gude. E aí, eu falei assim pra tia. Ô, tia. Ela pegou, colocou um pote de bola de gude gigantesco assim no balcão. Aí, eu tava lá vendo as bolas de gude. Aí, eu falei, tia, e aquele pote ali, ó? Tem umas bonitas. Queria dar uma olhada? Ela virou de costas para pegar. Eu enchi a mão de bola de gude e saí correndo. Gente, a menina falou que transou com o irmão. Que porra é essa? É isso? O que foi? Calma, parou. Meu pecado foi uma rapidinha com o meu irmão embaixo da cama brincando. E aí, chegou o ápice dessa live, senhoras e senhores. Como é que eu nadando aqui na chapa do Bec Roger? Esse era o melhor point do Meier. Maluco, tem um... O Bec Roger. Olha o Bec Roger. Esse é o Roger mesmo. O Roger do Bec Roger. Batata, né? É. Batata. Olha a batata. Olha essa batata. Batata frita. Bacon criminoso que o Mac Roger compra assim. A lapa do porco. Ele joga na chapa e ele pega duas cutelas e faz assim, ó. Aí vira essa maçaroca, tá ligado? Aí em cima, a gente tem essa chapuletada de gordura hidrogenada que eles falam que é chato. Isso é gordura hidrogenada da melhor qualidade. Oi, Mac Roger. Mac Roger. Mac Roger. Gag Nelson. Estamos aqui com a Buda filha de Roger. Quem é Roger? Eu vou comer o Mac Roger. O Mac... O She's Mega Roger. She's Mega Roger. Ó. Só vem. Só vem. Só vem. Só vem. Só vem. Eu, eu, eu. Eu comi assim, ó. Eu senti um árabe. Eu colocava meu turbânico. Mano, pecado de verdade. Eu puxei tanto o cabelo do meu irmão uma vez numa briga e hoje ele não sente a área da cabeça onde eu puxei. Eu não sei se eu já fiz um assim digno de contar de ser um bom. Ah, eu já traí. É um pecado. Pessoal, tudo bem com vocês? Na moral, tá namorando. Gag Nelson. Gag Nelson agora é Guilherme. Gag Nelson agora é Guilherme. Como, cara? Que que é isso? Gag Nelson bravo. Galera, é o seguinte. Lá no Meia, pra quem não é do Rio de Janeiro, vai falar assim, isso não é um bauruzinho? Isso não é enroladinho de queijo e presunto? Vai tomar no seu... Isso é joelho. A gente vai falar de joelho. Joelho. No Rio de Janeiro é joelho. Salgado chama joelho. É a massa recheada com os bagulhinhos, entendeu? Aí o que acontece? Lá no Meia, existe uma lanchonete chamada Doce Amor. Primeira parada do dia. O que que tá escrito naquele letreiro ali em cima? Vocês sabem ler? E falou também o pão de provolone é absurdamente recheado. Mano, o pão de provolone é mano do céu, velho. Olha nos meus olhos. O pão de provolone da estação de pão e o joelho da Doce Amore. Ronaldo. Beijo com presunto. Beijo com presunto é o clássico. Olha que joelho bonito. Eu tô sofrendo. Olha o outro. Parou. Obrigado, Guilhão. Molhar lagartixa. Aqui está o seu drink. Mertilo. Mertilo. Molhar lagartixa. Molhar lagartixa? Que que é isso, gente? Já ouvi afogar o ganso. Molhar o biscoito. Boa noite. Vamos molhar lagartixa. Boa noite, minha aromática. Barber... 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 Mano, maravilhoso. Meu Deus do céu. Calma aí, vamos molhar lagartixa aqui, gente. Aqui está o seu drink. Mertilo. Mertilo. Que isso? Mertilo, meu barber... A mulher lagartixa. Chamar ela de mulher lagartixa. É um apelido... Um dia eu queria comer massa. Lá na ilha do governador. Ah. Será que se eu tem massa? Porque se eu quero, alguém também quer. Aula... 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 O cara latiu, mano. Cachorro, chapa quente. A outra história da colherzinha, ó. A outra... Ah, Gag e Nelson... Gag e Nelson, antes de namorar com a menina lagartixa, ele estava comendo esse pote. Ele estava pegando o pote e fez assim, ó. Agora sim, os churros dos chagas. Eu já estou bem alimentado de carboidrato. E agora quero um docinho para... Ah, o churro... O churro do carboidrato, graças a Deus. Mano, olha o churro com essa benção. Nossa senhora. Não vou nem falar que isso aqui me lembra. Ai, meu Deus. Vou nem falar que isso aqui me lembra o quê? O Capitão América. Capitão América? Eu estava pensando nisso. Eu estava pensando nisso. Vai morder a champola do Capitão América, Gag e Nelson, é hoje. Capitão América. Morder a champola. Nossa, que delícia. Olha só da minha noite. Parece um shimejizão grandão. Ih, Feirri, Feirri, ó. Feirri, ó. Feirri, tá vendo? Vai bater na goela. Ó, ai, que delícia. Vou deixar a metade para a mulher lagartixa, senão eu apanho em casa. Vai deixar a metade para a mulher lagartixa, senão eu apanho em casa. Essa não durou. Durou uma noite que eu usei porque, tipo, eu levei meus amigos de volta em casa e sumiu minha blusa. Beleza. Nunca mais achei. Deu, tipo, dois anos. Eu vi meu amigo usando essa blusa igualzinha. Aí eu, ô, mano, essa blusa não é minha? Ele, não, eu ganhei, não sei o quê. Eu, tipo, gaguejando. Beleza, então. Depois eu peguei duas blusas do armário dele, sem perceber e levei para mim. Cara, você... Depois dessa, você tinha dinheiro de pegar a esposa dele, mano. De dizer, ah, beleza. Aí você pegava a esposa dele, aí ele, ô, meu querido, essa esposa não é minha? Falar, ô, amigo, você não me avisou antes? Será que eu vou saber que essa esposa só é casada? É, minha ex, quando ela era minha namorada, ela falou, nossa, de todos os seus amigos, sei que trans é melhor. E assim, ela só conheceu meus amigos depois que a gente começou a namorar, tá ligado? E é com essa que a gente fecha o sexta mês de hoje. E assim, ela só conheceu meus amigos.